Olá galera que acompanha o canal, estou aqui hoje mais uma vez na roça, estou aqui no quintal de Ró e vou mostrar aqui a plantação de feijão e milho, depois da limpa, que nós fomos limpo aqui e já vou mostrar para vocês como é que está aqui o feijão e o milho, crescer bastante aqui tem as cabaça plantada no pé dessa cerca, bem que foi plantada aí tá aí a roça, roçona de feijão e milho, tem fava também olha aí a fava plantada perto do milho para enramar no milho vou mostrar as carreiras, como é que está duas carreiras de feijão e uma de milho tá bonita aqui a roça, peço a vocês aí que deixem o seu like faça seu comentário aí no vídeo e se puder compartilhar o canal para dar uma força aí ao milho tá verde, tá muito bonito no início do ano aqui só está arrumado olha como já está estamos em fevereiro e está assim a riqueza vai ser um feijão danado feijão, as carreiras tem que ter falha de feijão tem alguns pés de milho que falhou, mas o feijão não, o feijão tá aí, as carreiras tudo bonitinha, né vai ter que preparar o espinhaço para catar feijão que vai ser um feijão danado riqueza, riqueza não vai precisar comprar feijão não, né tem outra roça, nós temos outra roça também que tem feijão plantado, tem essa daqui, que tá de roça, aqui a parte de manha, ali a parte de roça tá aqui dando uma mostradinha aí para vocês vem ver aí e minha pamonha aqui, olha o milho aí vem ver lá que a gente já meu, é a pamonha aí que o roça fez esse ano o milho tá crescendo, tá precisando de uma churrinha já, né mas queremos que logo, logo, Deus manda aí uma bechurra para nós mostrar aqui de cima para baixo ei, quase o rio já tá berrando o rio já fica ali, ó olha aí a roça bonita fartura, vai ser a fartura danada aqui foi tombado aqui, aí plantado mas deu uma limpa e o pai olha o pedrinho de farro uma limpa e o pai deu uma chuva, aí o feijão ligeiro começou crescendo, já tá moitando aí logo, logo ele vai tá florando mais uma chuva aqui ainda tá rolando nessa parte mais pra ali, ó tá bonito aí o roçado o roçado tá maravilhoso aqui a parte ró tá vendo que essas carreiras aqui elas é subindo, tá essas aqui que é de ró é dando pro lado da casa, ó as carreiras como é aí, ó tá bonito, tudo verdinho passando um ventinho aí nesse tempo é o quintal fica bonitinho bem verdinho aqui foi Francisco e roca, dá uma limpada Francisco botou foi pra pegadinha tá tudo limpinho feijão bonito feijão, viu, não é mato não é feijão e milho aí no meio enroçado parecia um negócio batendo ali eita rapaz, ali já tem uma cabra dentro da roça eu vou ter que ir lá, botar ela pra correr eita minha vai ter que ajeitar esse buraco na cerca então pessoal não vale botar a cabra pra correr rapaz, ela tá entrando direto não sei de quem é, né mas tá pra correr então agradeço a vocês aí que estiverem vendo o vídeo muito obrigado peço que deixe seu like seu comentário, né e divulgue aí o canal muito obrigado a todos e até o próximo vídeo agora eu vou colocar aquela cabra pra correr ali valeu